É dois mil e sempre Vai rar as produções É só um de rua, né? E aí, Pedrinho, firmeza parte Quatro, quatrocentos pontos, gente É gravizão na caixa e nós violê Jeff e Pedrinho no raça antiga e surpreende É gravizão na caixa e o lave Fala, galera do YouTube, beleza? Deve seguir aqui pra mais um vídeo, rapaziada Tá chegando no canal, agora já se inscreve Vamos bater 20k aí o mais rápido possível, fechou, família? E, mano, então, pra mais um Motovlog E hoje, mano, eu tô com o Kaique aqui A gente vai e vê, mano, a fã Diz o LJ lá, mano, que já tá pronto Já tem cinco dias que a moto tá lá, mano E nada, nada, velho E hoje eu vou lá ver se a moto tá pronta Ou o celular chega no meu ensaio, rapaziada Pera aí Vou girar aqui Asquete Vou montar esse celular aqui Então, rapaziada, eu vou subir na moto aqui do Kaique Olha como que a moto tá chave, né, rapaziada Mano, eu vou gravar um vídeo que essa moto toca pra vocês, ó Vamos aí, vamos aí, Kaique Sai ontem do pátio, velho Aí é morado, mano Tava no pátio Rapaziada, é porque não acompanha o canal do Kaique Me acompanha lá, rapaziada Lá tem o botão vlog pesado também, mano Ele tá com a feita, rapaziada, agora Dá um, dá um ligue lá Ó, vai devagar aí, velho Você quer forrar pro meu coco aqui no assalto, maluco? Vira direita aí, ó Ah, não, sai por baixo aí, né Cuidado que vai passar Vem nessa delegacia aí, velho É morado Segurou Tô segurando Ó, ó o rastão, rapaziada Caralho, mano, tenho muito medo, velho Quando eu tô na garupa assim, rapaziada O coração vai tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tá ligado? Tá ligado Olha como é que deixou a churrasseira, rapaziada Vai devagar aí, velho Dá grau não, mano Dá grau vai tomar porradão, viu? Não, viado Alô Vamos aí, vamos aí Pera aí, rapaziada Tá caindo o canal agora Já deixa aquele like Já se inscreve Fechou? E é nóis, mano E é nóis, fechou Ó o crausão Eita Eita Ó o sino aí, viado Tá passando a oficina Ó Já sei que eu vou ali buscar um bagulho ali Pode pá, mano Assim que eu acabar te dou um toque, fechou Vai lá, vai lá É nóis, pá Qualquer coisa cê me ligue Pode pá, falou Falou Ih, ó os mecânicos aí, mano Salve Fala aí, cachorro Suave E a motoca Pelo jeito a motoca ficou pronta, né? Tá aí, mano Só tá pregando o adesivo Aí disso aí Ó, adesivão, rapaziada Puxou o cotor, raspou Pisado É isso aí, mano Aqui Contratou um cara agora ou foi ele, Jota? Contratei Qual o nome dele? É aí, mano Como é seu nome? Eduardo Eduardo É aí, Eduardo Beleza? Tá isso aí, mano Logo, você só trabalha com adesivo Esses bagulho, é? Capamento É, mano Então, logo mais Vou trazer minha motoca Pra você fazer um botão Os adesivos nela aí Fechou? Não, pode pá Pode trazer aí Fechou Então é isso aí, Jota Vamos acertar Coloca aqui, mano Vamos ali Vamos pra cá E aí, mano A oficina sua tá Tá da hora, hein E aí, quanto vai ficar, mano? Pra Deixa pra apagar essa moto aí Ué, mano Aí fez os trampos lá Pintamos um paralão Peço tudinho lá, pá Mano Precim bacana pra você Quanto? 400 conto 400 conto, velho 400 conto Você não encontra em loja nenhuma Tá um desconto aí, pô Uns 350, pá Pô, viado Tem que pagar a porcentagem lá do Cara aí, ó Que chegou agora Ih, mano Aí é moiado, viado Ó a motoca Ficou da hora, mano Gostei da moto, velho Depois eu vou tirar essas rodas, mano Vou botar uns rodão nela Mas, mano Pode pagar Eu vou pagar seus 400 conto Vou te passar um cheque Aí, você passa cheque? Passa, passa Deixa eu assinar um cheque aqui em cima da lata de lixo Tá pronto, meu patrão Vem com um cheque sem fundo não, caralho Tá moscadinho aí, mano Vou dar um cheque certo, maluco Aqui, ó O cheque aqui, ó Fechou É nóis, fechou? Deixa eu dar um... Deixa eu dar um agrado pra esse cara aí Toma aí 20 conto aí, mano De caixinha pra você, velho Falou, falou Valeu Então, rapaziada Vou pegar meu capacete aqui Vou ligar pro Kaique e já volto Fechou, rapaziada? É nóis Então, mano Vamo aí, vamo aí, velho Vamo cair lá pra... Pra LS, mano Ficou chave? É, é, minha Oi? Pediu que você vai se parar na minha mão, velho Logo mais, ó o grau Ó, velho Não, vai sair um milhão, ó Ó, ó Raspão e pé aqui Ó o milhão, pega O meu também sabe Ó Vamo virar aqui, mano Vira aí, vira aí Vamo descer aqui, ó Ah Não pega nada, mano É A deslizinha tá Hoje, agora, mano Só vou treinar grau com ela, filho Já vai lá com os caras lá no grupo do Dato Cê tá ligado, né? Vamo aí logo Pra treinar aqueles grau como, filho Pesado Caralho Caralho, olha o maior volta, mano Né, mano? É E aí, quer puxar um ganchinho aqui nessa reta? Tá ligado pra ele perto, né? Oi? Tá ligado pra ele perto Terceira oportunidade Essa motua tá roncando papiga, mano Então vamo aí Vai Terceira oportunidade Pode parar Vamo aí Cê é louco, mano? Cadê o caete, rapaziada? Ué? A minha fã deu rapidinho Sem Ixi, passou voado Vamo atrás Vamo atrás A motua toca tacou, rapaziada A motua voltou 100% mesmo, hein, família Ó Ó o grauzão Tá ligado Não pego mais não, mano A motua dele é É mais forte que a minha, mano A minha é 150 Que jovem É, mano Mas pra uma arrancada a minha saiu melhor, hein Eu vi isso aí, viu? É, eu vou amar Eu vou amar Acho que vinha ele Ó o grauzão Tá fazendo o turno dando grau aqui E abaixo aqui, ó Ó O grau Vamo aí, velho Ixi, o moleque tá indo pelo som da calçada, mano Esse moleque é meio retardado das ideias, rapaziada Ó O grau Vamo virar direito aqui, ó E ali no posto eu encerro o vídeo E aí no final vai colar lá naquele lugar lá, mano E aí no posto eu não vou estar gravando naquele lugar lá Se não moia, velho Fechou? É isso aí Ó o grau, rapaziada Vamo virar Vamo virar Vamo virar Vamo virar falta da 160 Então, mano Eu vou botar as rodas da 160 aí Só vou juntar uma grana, velho Você vai ver como a motocicata Tô precisando até tirar essa frente dela, ó, viado Vou botar uma frantinha Oi? Tô ligado Então, fico isso aí pra cada ticar mesmo, velho É Agora, retrovisão não vou colocar não, mano Vamo virar que eu sou muta não, mano Ó o grau Se eu colocar o retrovisão vai ser aqueles fechados, tá ligado? Se eu colocar... Pode ir pra, mano Tá na hora de botar, mano Essa rasqueirinha aliás Pode ir pra Vamos botar aqui no post aqui, ó Pra nós encerrar o vídeo Vou botar a motocicata aqui, ó Vou botar ela aqui nessa vaga Então é isso aí, rapaziada Se você gostou desse vídeo aí, deixa aquele like Passa no canal do Eduardo Do Kaique E do LJ, tá fechou, mano? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto até o final Não se esqueça de se inscrever no canal Tamo chegando a 20 mil inscritos Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto E falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau